Quando a gente fala que esse governo, ele inventa moda, ele se utiliza do dinheiro público, de programas, enfim, para outros fins, quase uma redundância. Está aqui a prova, gente. Olha só isso daqui. Praça dos Três Poderes será restaurada com verba do PAC, Programa de Aceleração e Crescimento. Bom, a gente entendia, e aí eu fico a me perguntar por que vai usar dinheiro do PAC, de um programa que tinha como base crescimento e aceleração da economia, vai usar esse dinheiro para restaurar uma obra. No caso aqui, a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, a gente, pelo menos eu, quando ouvi falar desse PAC, a ideia é que ia usar esse programa para financiar o crescimento do país economicamente. ia ser o investimento na área econômica, em pequenas empresas, enfim, essa coisa do crescimento da economia, trazer o poder de compra, enfim. A gente está vendo um dinheiro que deveria ser usado na questão econômica sendo usado numa questão de infraestrutura. E aí, quando a gente olha o histórico do PT de começar uma obra e nunca acabar essa obra, eu fico me perguntando quantos anos vai demorar essa obra dos Três Poderes. A minha preocupação já vem daí. Quantas obras mais vou encaixar dentro do PAC para usar o dinheiro que deveria servir para acelerar a economia e o crescimento da economia? Quer dizer, a gente não tem dinheiro. Veja só, nós não temos dinheiro. Segundo o governo, nós não temos dinheiro. O Brasil já vai num rombo de mais de 200 bilhões de reais nessa brincadeira. E é estranho que o governo pegue um dinheiro que deveria ser investido na economia para recuperar o nosso superávit, para nós voltarmos a ter superávit. Não, eles vão empregar esse dinheiro numa praça. Que não vai trazer retorno economicamente, financeiro algum para o governo ou para o povo. Então, é mais uma, gente, daquelas obras, daqueles programas que eles rotulam para uma coisa, mas o dinheiro eles usam para outra, porque, na verdade, eles querem que esse dinheiro vá para um lugar que nem é o da obra, nem o do programa. É a impressão que a gente tem. Não estou dizendo que eles vão fazer isso, mas é a impressão que a gente tem. Esse programa PAC já foi um fiasco nos governos passados do PT. Quem acompanha sabe. A recriação dele até agora não trouxe nenhum benefício para o Brasil. E parece que os únicos que terão uma aceleração de crescimento serão as empresas contratadas para fazer a obra. E aí, essa é uma obra que será feita em conjunto com o governo federal e com o governo do Distrito Federal em Brasília. Bom, vamos para a obra compreender melhor como é que vai funcionar isso aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, curte nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você poder colaborar com a gente e ajudar a manter o canal por aqui. Agradeço, Carina, que as pessoas puderem nos ajudar. Um abraço. Vamos que vamos, gente. Também nós temos a nossa live todos os sábados, às 20 horas. E olha, a nossa live é show de bola, gente. A nossa live, você aí do outro lado, é quem faz a live através do seu comentário. Todos os comentários aqui, não importa quantos, são lidos e respondidos aqui. E no final da descrição tem o link do nosso Twitter, onde todas as matérias estão lá esperando por você. Então, segue a gente lá. A emblemática Praça dos Três Poderes, símbolo postal de Brasília, está prestes a passar por uma restauração completa, com financiamento tanto da União quanto do Governo do Distrito Federal, GDF. A parcela do Governo Federal será iniciada nesta segunda-feira, 22, com o lançamento do edital para contratar a empresa responsável por elaborar o projeto detalhado da reforma. Essa fase está integrada ao novo programa de aceleração do crescimento. Pá que seleções somente após... Seleções ali? Eu não entendi essas seleções ali. Vou aí. Pá que seleções? Bom. Ah, entendi aqui, que faltou a vírgula aí. Para no Pá. Seleções somente após essa etapa. No caso, seleções das empresas, que vão ser... Agora eu entendi ali, porque faltou a vírgula aí. Somente após essa etapa O governo local poderá começar as obras Que serão gerenciadas por eles Mesmos A ministra da cultura, Margaret Meniz O secretário executivo Márcio Tavares O presidente do Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã, Leandro Graz Irão anunciar o edital Em entrevista coletiva juntamente Com os respectivos orçamentos Quanto será que vai custar isso aqui, gente? A restauração planejada Pelo governo federal abrangerá melhorias Em acessibilidade, iluminação Recuperação dos monumentos Pavimentação e sistema de drenagem Além da instalação de câmeras De segurança Agora me pergunto pra que? Pra que câmera de segurança? Que quando precisa não tava lá Cadê as câmeras do 8? Lá do gabinete do Dino, cadê? Bota a câmera, mas quando precisa Câmera, mas quando precisa não funciona Estranho Bom, tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria Vamos aguardar Pra ver quanto é Que em meio ao déficit Que ninguém consegue zerar Quanto é que nós vamos desembolsar Tem necessidade disso? Não, não tem Mas é o governo que ama Arrumar desculpa pra tirar dinheiro do povo Quem vai pagar é nós Então Comentários aqui Deixa eu ver Fabrício Silva, meu amigo Comentando Não dá pra comparar a manifestação de São Paulo e a do Rio Lugares diferentes Logística Diferente Ponto público Diferente Deu muita gente Sim, não dá pra negar Com certeza 45 mil pessoas ali em Copacabana No Rio de Janeiro Menino O PT não conseguiu juntar Acho que 20 mil no Brasil inteiro e no exterior Você imagina que 45 mil num canto só, menino É melhor abafar o caso E a mídia nem dá muita atenção pra isso Porque senão lasca com a esquerda, né? Veja números da multidão verde e amarelo Pro Bolsonaro em Copacabana Marcada aí, valeu Terezinha Pereira também chegando por aqui O problema é que Lula vai cortar a verba Mas o Musk não compra não, gente Primeiro que o... Gente, só de mistificar um pouquinho isso aí, tá, gente? Elô Musk agita a web a perguntar Quanto custaria a Rede Globo, tá? Muita... Eu vi aí, inclusive, no Kawai Atenção, atenção Extra, extra, extra Elon Musk vai comprar a Globo Elon Musk agora vai botar pra cima da Globo Gente, primeiro Elon Musk não pode comprar a Globo Tá? Tem um negócio aí Que parece que é uma pessoa que não seja brasileira Tem um negócio aí que impede o Elon Musk De comprar a Rede Globo, né? Enfim, mas não tá nesse mérito, não Mas a fala do Elon Musk, gente Foi só uma ironia Foi só uma brincadeira, tá? Não entrem nessa onda, não Quem assistiu o vídeo que eu trouxe Viu que eu expliquei bem claramente Que não passou de uma ironia De uma brincadeira Só pra cutucar os meninos mesmo É Jatsujossi comentando aqui Se ele comprar, espero que volte A TV Globinho Rapaz, eu vou dizer a você 45 anos no lombo, viu? Mas eu sinto falta Da TV Globinho TV Colossus Lembram? Eu só não gostava daqueles bananas de pijama Aquilo ali eu nunca achei graça, não Agora, na TV Globinho Na TV Colossus Principalmente na TV Colossus Atenção, pessoal Tá na hora de matar a cena Meu pai, momento, criança Vamos pra Matemina Que é melhor, faculdade Termina esse vídeo Que é melhor Vai na onda do Jadson, não Elon Musk agita a web Ao perguntar quanto custaria A Rede Globo Aí agora Eu me lembrei do Capachão, né? É bem a cara do Pacheco Mas deixa pra lá Semelhanças É mera coincidência Mera coincidência É mera semelhança Nem vocês entenderam isso Deixa pra lá Fui, gente Ai, é cada uma